Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Apontes, galera, trazendo aqui mais um vídeo de novidades do Free Fire, mano! Então se você não for inscrito aqui, já se inscreve aí e ativa as notificações pra não perder nenhum dos vídeos que tá acontecendo aqui. E galera, hoje eu trago pra vocês aqui como que vocês vão pegar aqueles emblemas aí da festa junina, tá? Mas se você não sabe ainda o que é esse evento, é porque ele lançou hoje, agora são exatamente umas 4 e meia da manhã, e eu tô acordado aqui pra ver sobre esse evento que saiu. E esse aqui é festa junina de troca, mano, deixa eu abrir aqui o banner dele pra vocês verem aqui, ó. Celebração de festa junina no Free Fire, evento 1, né, do 4 do 6, é, 6 do 4, não, é 4 do 6 até o dia 10 do 6, festa junina login bônus. Você vai fazer login e vai tá ganhando aí, né, camisa xadrez, cartão fogueira, tudo isso aqui, ó, você vai ganhar fazendo os logins, tá? É, no evento 2, é coletar os tokens chamardente, tá? Basta você ser top 10 em alguma das partidas. Eu fiz uma partida aí, ó, vou tá apostando pra vocês, e eu consegui ficar no top 10, mano, e eu já ganhei um foguinho desse aí, chamardente, mano. E vai ser trocado, depois quando você juntar, a quantidade suficiente pra troca, já a gente vai chegar lá. E no evento 3, que é a festa, festa de troca junina, coleciona os tokens, né, esses tokens que você vai juntar, você coleciona eles pra trocar por recompensas, que é chapéu de palha, pirata, pet gatinho e muito mais. Então, se você não tem o pet gatinho, é a chance que você tem de ter ele. O evento ressurgimento, a gente já falou no vídeo passado, então vamos focar aqui na celebração da festa junina, mano. Que é esse aqui, ó. Você basta fazer o login, de 4 a 10 de junho, pra você ganhar esses prêmios, tá ligado? Então, é aqui, dessa forma. No primeiro dia, você vai ganhar a camisa xadrez e duas fogueirinhas. No segundo dia, você vai ganhar uma chama ardente e mais um cartão de fogueira por 30 dias. No terceiro dia, outra chama ardente e uma comidinha de pet. No quarto dia, três chamas ardentes e uma caixa de arma, tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai ganhar essa caixa de arma aqui, a caixa de armas de... Deixa eu ver qual que é o nome aqui. De carnaval, mano, aquela skin M4-1 de carnaval, você vai estar ganhando ela. Três caixas de arma você vai ganhar no quarto dia. No quinto dia, você vai ganhar a skin aqui da arma futurista, que é aquela Scar futurista lá, que a gente manda de presente, né? Você vai ganhar a skin dela por sete dias e mais quatro chamas ardentes. E no sexto dia, você vai ganhar um ticket diamante, mano. E no evento de troca, o que acontece? Nesse período aqui do dia 4 de junho até o dia 10 de junho, no caso, dia 11 de junho, você vai poder trocar. Você vai juntar as chamas ardentes, né? Que são essas chamas que a gente vai estar coletando aí, ficando no top 10. E você vai trocar aqui a primeira pelo gatinho, né? Caso você queira, 20 fogueirinhas, você vai trocar pelo gatinho, caso você não queira, não tenha. É, 12 fogueirinhas, você vai trocar pelo chapéu. É, e assim você vai aqui em vários outros prêmios aqui de skin. Mas o interessante, galera, é isso aqui, ó. Que tem a comida pet por três fogueirinhas. E ela é infinita, 999 vezes, você pode trocar, mano. Então, é a chance que tem de você subir o seu pet e aumentar o level do seu pet utilizando essas comidinhas. Mas também, caso você não queira, você também pode trocar por caixa de itens da dinastia. Você pode receber aqui, ó, peça aleatória do conjunto vermelho quente ou da dinastia guerreiros. Ou um cartão de teste de três dias, tá? Lembrando que isso aqui, ó, você não receberá o mesmo item permanente duas vezes. Só que bacana, mano. Então, na hora que você pegar um item, já era. Você não vai mais pegar ele aí. Você vai testando os outros. O que aumenta a possibilidade de você ganhar mais outra skin, né? No caso, da dinastia ou do vermelho quente, né? E também, uma fogueirinha só, você pode trocar já pelo ticket ouro, né? Pra você girar lá o ouro royale, mano. Eu já tenho uma que eu já fiz a partida, como eu mostrei pra vocês, e consegui pegar ela, mano. Então, comenta aí o que você acha disso aqui. Lembrando também que ainda tem esse outro evento aqui, ó, festa de recarga junina. Se você recarregar até mil diamantes... Aliás, qualquer recarga, né? Fez uma recarga ali até cem diamantes, você vai tá trocando aí por... Você vai tá ganhando, né? Duas comidinhas pets e mais um ticket arma royale. Caso você faça de quinhentos diamantes, você vai tá ganhando a nova skin do leopardo dourado, mano. E se você recarregar mil diamantes, você vai tá recebendo aí o cartão de personagem level 6. Então, você passa o personagem. E um cartão de desconto, cupom de desconto. Quando você gastar quinhentos diamantes, você tem cem diamantes de desconto, mano. Nesse cartão aqui. Muito da hora também. Mas o que você achou aí desse evento, galera? Comenta aqui embaixo se vocês já conseguiram pegar aí os foguinhos lá, né? A chama ardente. Quantas chamas ardentes vocês já pegaram? E vamos se ajudar aí, galera. Qualquer coisa vocês deixam o nick aí embaixo pra galera tá adicionando e tá jogando junto com vocês. Pra tá ajudando todo mundo a pegar aí essas chamas ardentes pra sim pegar as skins, beleza? Bem, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não for inscrito aqui, já se inscreve. Ative as notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos, beleza? Eu sou Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui!